Uma iniciativa tem o objetivo de oferecer 800 bolsas de ensino e tecnologia para jovens de baixa renda. Reportagem de Camila Ionis. O Moacir Marcolino tem 22 anos, se formou no ensino médio em 2017. Desde jovem tem interesse por tecnologia e foi através do programa Transform-se da Serasa Experience que ele viu nessa paixão a possibilidade de trabalhar na área, conciliando estudo e trabalho. Eu já me interessava por esse meio, só que como eu vim trabalhando, vim de um emprego, outro, e acabei passando um tempo sem buscar isso, esse curso veio como um norte, me deu um norte de onde eu queria estar e o que eu queria fazer. Desta vez o projeto conta com a parceria inédita da ONG Gerando Falcões, oferecendo o curso gratuito com bolsa de 500 reais. O programa tem como objetivo qualificar a mão de obra no setor de tecnologia. No entanto, mais do que os estudos, oferece oportunidades para pessoas de baixa renda. 800 jovens serão selecionados para participar. Roger Cruz, Head de Sustentabilidade da Serasa Experience, destaca a importância do projeto para um setor que tem se destacado tanto como o de tecnologia. É uma porta de entrada no mercado. Não é fácil, obviamente, porque necessita de uma formação técnica, precisa de conhecimento para poder entrar. E é isso que a gente está oferecendo com o Transformers. É uma formação técnica robusta, acompanhamento individualizado para cada um dos jovens, para que eles possam realmente obter o conhecimento necessário. um contato muito próximo com profissionais de mercado, né, mentorias com profissionais da Serasa Experience, desenvolvimento de competências pessoais, para que eles possam, aí ao final do programa, estar habilitados a poder entrar em qualquer empresa, qualquer área de tecnologia. Roger explica quais são os critérios para participar. Idade, nós estamos procurando jovens de 18 a 23 anos, que sejam residentes das cidades que a gente está promovendo o programa. São Carlos, São Paulo, Fortaleza, Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro. E eles têm que residir em favelas. Um dos outros critérios que a gente coloca é também terem ou realizado o ensino médio, ou estarem realizando o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas de escolas particulares. As inscrições podem ser feitas através do site www.serasaexperien.com.br barra transforme-se.